Opa, boa tarde hoje, sexta-feira, dia 4 de abril e nós chegamos com mais um jogo aberto regional ao vivo pra você aqui na tela da Bandivari. E a partir de agora você já pode interagir conosco. É só pegar o seu celular e enviar a sua mensagem começando com as letras PV para o número 72250. Muito bem, gente. São José dos Campos, uma obra orçada em 33 milhões de reais e que teria o prazo de entrega em junho do ano passado, está longe de ficar pronta. A Arena de Esportes, projeto que saiu ainda na administração anterior, segue com os trabalhos em ritmo lento. Enquanto isso, atletas e torcedores sofrem com a falta de um lugar adequado e também para as disputas do esporte. Veja aí na nossa reportagem de Márcio Corrêa. ...quadrados ainda inacabado, prova que a construção da Arena de Esportes de São José dos Campos anda em ritmo de tartaruga. A obra, que chegou a ter 200 operários, conta agora com apenas 20. O início dos trabalhos foi em abril de 2012, durante o governo de Eduardo Cury. Dos 33 milhões de reais orçados, 13 milhões já foram gastos. Mas o prefeito, Carlinhos Almeida, pediu uma investigação para saber se o valor pago corresponde ao que foi executado. E também se houve falhas no projeto. O ex-secretário de Esportes criticou a decisão. Eu acho que ele tem todo o direito de fazer esse levantamento, essa auditoria, mas isso não impede de ele tocar a obra. Ele poderia estar executando a obra e, em paralelo, fazer essa auditoria. Não haveria nenhuma responsabilidade para a atual administração, desde que ele comprovasse alguma irregularidade. O projeto é ambicioso. Prevê quatro vestiários, lanchonetes, elevadores, rampas de acesso, salas de imprensa, camarotes e arquibancadas para 4.400 torcedores. Galeria de troféus, paisagismo e estacionamento com 739 vagas também fazem parte da Arena, que deveria ter sido entregue em junho do ano passado. Com a desaceleração dos trabalhos, a obra permanece sem uma data prevista para a inauguração. Enquanto isso, os times aqui de São José dos Campos continuam mandando jogos em ginásios pequenos. A casa do São José Basquete, por exemplo, é o Lineu de Moura, onde, por falta de espaço, nem sempre a torcida consegue comparecer em peso para incentivar os jogadores. Esse último jogo, por exemplo, contra o Flamengo, ficaram de fora lá, inclusive senhoras, com crianças. E hoje, pela pujança do esporte aqui de São José, basquete, vôlei, masculino, feminino, está na hora, né, da gente ter uma cidade como São José dos Campos, 700 mil habitantes, ter uma Arena. No domingo, dia 30 de março, as meninas do vôlei disputavam a final da Superliga B contra o Bauru, quando, durante uma chuva forte, o jogo teve que ser interrompido por causa das inúmeras goteiras no ginásio do Clube dos Empregados da Petrobras. A chuva foi muito forte, né, o ginásio tem problemas de goteira sim, mas a chuva que aconteceu foi muito forte, atrapalhou todo o jogo, atrapalhou toda a preparação, foi ruim para o público que veio prestigiar. Ao contrário da Arena, a reforma do Martins Pereira está na reta final. 26 milhões de reais foram investidos no estádio, que deverá ser reinaugurado no dia 30 de abril. Ele preferiu fazer um investimento pesado no Martins Pereira, e para tentar trazer uma delegação para cá, teve um sucesso, e a nossa Arena, onde as nossas equipes estão em atividades, em franca ascensão, não tem hoje um espaço adequado para mandar seus jogos e suas partidas. O que os amantes do esporte querem agora é que as obras da Arena sejam agilizadas, para que o complexo fique pronto até os jogos abertos, que serão disputados em 2015. Vamos esperar a boa vontade do poder público, para ver se agilizam agora, devido ao esporte, o vôlei também está vindo com toda a força, já o basquete masculino e feminino, o futsal. Pois é, gente. Em nota, a Prefeitura afirmou que vem trabalhando com os investimentos no esporte, como por exemplo a reforma do Martins Pereira. Disse ainda que tem em andamento um projeto para a reforma e construção de uma nova pista de atletismo no Centro Poliesportivo João do Pulo, além de reformas e instalação de coberturas e quadras nas quadras municipais, inclusive, que vão atender aos jogos abertos do interior. Já com relação à Arena, a Prefeitura de São José dos Campos disse apenas que o cronograma de obras prevê a conclusão do projeto só em 2016. O presidente da construtora Recoma, responsável pela obra da Arena, Sérgio Child, confirmou e afirmou por telefone que o processo está longo e causa prejuízos para a obra, o que o valor aí, inclusive, reajustado com índices de inflação pode chegar a R$ 39,5 milhões. Eu vou com ele aqui do outro lado, Antônio Carmo, boa tarde, assunto difícil da gente comentar aqui. A gente viu uma bela reportagem do Márcio Corrêa aí também, né? Boa tarde, Andressa, amigos do Jogo Aberto Regional. Tem uma palavra que define isso, política. Política. Exatamente. Política no esporte ainda fica mais dura ainda, né? Você sabe que foi falado aí pelo pessoal da torcida do basquete, São José já passou do tempo que a gente comenta isso faz anos. Vem cobrando eu, que sou um homem que acompanha as coisas do esporte da região. Eu, inodadamente, São José dos Campos, já tenho falado isso aqui faz 10 anos. São José já passou do tempo de ter uma arena, hoje chamada de arena, antigamente era ginásio, né? Um grande ginásio de esportes, porque a cidade vive já há um bom tempo, já teve lá atrás um período bom, parou e tal, e agora já há um bom tempo vive de novo um boom dos chamados esportes olímpicos. Então você tem o basquete masculino e feminino, que disputam os principais campeonatos do Brasil, tem o voleibol, que agora o feminino já tem vaga na Superliga, o masculino vai disputar a final no outro sábado, tem o futsal, que já foi campeão paulista, já foi disputa Liga Nacional, tem o handbol, que está voltando com força. Então, uma cidade que tem esses esportes sendo praticados em altíssimo nível, tem que ter uma casa de altíssimo nível, né? Então a gente não pode ter jogos no tênis, na associação, não pode entregar, lógico que ali se joga e se dá para... Mesmo porque gasta esse dinheiro também para o aluguel desses ginásios, né? Tudo isso é político, né? Já era para ter construído a arena no outro governo, aí apareceram obstáculos que foram causados por políticos de... Segunda, terceira? O pessoal que não queria, aí para, volta. E agora o foco da atual gestão, comandada pelo prefeito Carlinhos Almeida do PT, é primeiro arrumar o estádio Martins Pereira. O ano que vem, ano que vem, 2015, São José será a sede dos Jogos Abertos, vai ser uma competição fantástica. E é uma pena que ainda a arena não esteja pronta. Talvez, né, haja uma mudança no perfil aí daquilo que está sendo arrumado. E por se ter uma competição do nível de um Jogos Abertos em São José, já se trabalhe para que a arena seria o ideal, inaugurar a arena com os Jogos Abertos do ano que vem. Mas é tudo isso, é político. A gente viu aí o Tel, o grande Tel, meu antigo centroavante, que foi secretário de esportes, falando. Então tem, tem do lado de lá, tem do lado de cá, um fala uma coisa, outro fala outra. O que acontece é o seguinte, quem paga são os clubes, são os times. E a população também, né, cara? E a torcida, como foi bem dita na matéria do março. É uma torcida que podia ter um lugar melhor. Aquela coisa do governo anterior, nunca é bom o suficiente para o governo, porque volta agora a mexer, porque tinha problema. Ao invés de ir lá e resolver, demora. Se eu faço aqui, eu dou moral para o outro, não sei o quê. Então tem que pensar no geral, né? No geral, né? E quem sofre, somos nós, não é verdade? Vamos falar um pouquinho de basquete. Estão definidos os jogos aí das play-offs das oitavas de final do NBB. O adversário do São José, como nós já dissemos aqui, é o Palmeiras. Os dois primeiros jogos serão em São José dos Campos, no ginásio Lineu de Moura, um na segunda-feira às 7 horas da noite e outro na quarta-feira às 8 horas. Já no basquete feminino, comandadas aí pelo técnico Carlinhos Lima, precisam vencer o americana hoje fora de casa para poder provocar o terceiro jogo das semifinais da Liga de Basquete Feminino. Antônio Carmo, hoje o jogo para as meninas do São José é ganhar, Carmo. Se perder, acabou o campeonato, acabou o campeonato brasileiro e aí não tem nem o terceiro jogo. É aquilo que eu tinha comentado com você semana passada. Eu entendo que o time deveria ter vencido o primeiro jogo em casa. Claro que jogou para ganhar, não deu. Perdeu por um mísero pontinho. A vida vai ser muito difícil lá em americana. Então o time vai ter que mostrar muita personalidade para ganhar o jogo hoje. Boa sorte para as meninas do São José. E depois a gente fala mais também dos play-offs do NBB para o São José Basquete Bom Masculino contra o Palmeiras. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar da rodada de ontem do futsal. É, tem gente que achou que o Corinthians ia golear o jacareí, hein? Daqui a pouquinho a gente volta com informações para você.